Olá, tudo bem? Nós vamos hoje conversar a respeito de um assunto bastante importante e é mais um vídeo que eu vou estar gravando referente ao assunto que nós conversamos no vídeo anterior. Então, confiando em Deus, você confia em Deus? Você demonstra esta confiança na sua profissão através de tudo o que você está fazendo? Nós precisamos, através daquilo que realizamos, independentemente da profissão, nós precisamos ter plena consciência e a tranquilidade e demonstrar isso para as pessoas e que nós confiamos em Deus. Da maneira que você, muitas vezes, sai para tomar um café com os seus amigos ou você conversa sobre vários assuntos, converse também com Deus, comente com Deus sobre todas as ações, sobre tudo aquilo que você tem que realizar na sua atividade. Nós estamos passando por um momento tão difícil causado pela pandemia do vírus Covid-19 e muitas situações estão acontecendo a nível profissional. Projetos, enfim, várias ações. Por que você, quando estiver na sua atividade, não conversa com Deus? Da maneira que você vai conversar com seus amigos, quando você vai tomar um café ou até mesmo na reunião, por exemplo, você tem uma reunião e você apresenta para o seu cliente ou seu possível cliente todos os assuntos, projetos, enfim, tudo aquilo que você quer realizar e Ele também te faz perguntas e você fica ansioso para ter uma resposta. Por que não você imagine que está em reunião com Deus e converse com Deus? Apresente a Deus tudo aquilo que você precisa resolver. Fale dos seus medos, das suas ansiedades, fale de todos os seus projetos e Deus vai falar com você. Eu tenho plena certeza a respeito disso e também tenho experiência. Deus vai conversar com você e através de lembranças ou até mesmo da Santa Palavra de Deus você vai ter resposta. Nós precisamos ter um coração tranquilo, precisamos ter paz, precisamos ter confiança e expressar a confiança em Deus. Por que? Deus não usa apenas os pastores, apóstolos, evangelistas para falar da Palavra de Deus. Deus também usa você através das suas ações para expressar e mostrar a todos que você confia em Deus. Fique tranquilo, converse com Deus independentemente da situação pela qual você está passando. Eu quero ler dois versículos para a gente poder trazer mais informações e eu também vou ficar aguardando aí os seus comentários, as suas sugestões para que a gente possa abrir muitas oportunidades de dialogar e de um aprender com o outro. Então vamos ler, Tiago, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8, diz assim, Chegue perto de Deus e Ele chegará perto de você. Chegue perto de Deus, não somente na igreja ou na sua casa, chegue perto de Deus, exercendo a sua profissão. Deixe Deus entrar no seu coração através do Santo Espírito de Deus. Converse, chegue perto, coloque diante de Deus tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você precisa ter resolvido. E Deus, eu tenho plena confiança, plena certeza que Deus vai te dar a resposta. Vamos ler agora, Salmos 139, nós vamos ler assim, versículo 7, Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Você sabe aonde você pode ir para escapar do Espírito Santo de Deus? Para que eu possa fugir da sua presença. se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. E se voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do acidente, ainda ali, a tua mão me guia. Ainda, eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas, isso não adianta nada, porque ali, para ti, a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como o dia. Tudo, não faz diferença entre a luz e a escuridão. você está numa escuridão a nível profissional, confie em Deus, porque esta escuridão é o momento de aprendizado, é o momento no qual você tem que conversar com Deus para que Ele te traga as soluções. E eu tive essa oportunidade. E a pessoa que hoje está em sociedade da nossa empresa, ele disse para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim, Jorge, agora eu aceito. porque você é uma outra pessoa. Na escuridão pela qual eu passei, nos momentos difíceis pelos quais eu e a minha família passamos, foi um momento de aprendizado, um momento que Deus nos ensinou e nós entendemos de forma clara que precisamos estar na presença de Deus. Por isso, eu te convido, coloque todas as suas ansiedades, os seus medos, as suas soluções maravilhosas, os seus projetos na presença de Deus e Ele nunca vai te abandonar. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto